Foi incrível, eu estou muito contento de estar aqui no México, e toda vez que eu vengo aqui o México me faz sentir como se estivesse em casa, como se estivesse tocando para brasileiros, porque eu sou brasileiro, porque os mexicanos são muito parecidos com os brasileiros. E ter a oportunidade de tocar em Beyond Waterland, que é um dos maiores festivales que tem em México de música eletrônica, para mim, me faz muito feliz. Foi incrível fazer uma nova música. Tocamos pela primeira vez uma nova canção que vamos lançar este ano, que se chama I Do. Nós fizemos muitas músicas juntos, e é muito bom estar com o Bruno. Nós somos parceiros na vida, e somos amigos por muito tempo. Nós fizemos muitas músicas que foram muito bem, como Hear Me Now, Never Let Me Go. E agora, I Do, eu acho que vai ser a próxima. E estamos muito agradecidos por essa música. Eu acho que vai ser uma grande. E o México é incrível, o público sempre é incrível, e foi ótimo estar aqui. Sim. E o México é incrível, e é incrível. E o México é incrível, e é incrível. Eu não sei. Eu nasci no estúdio, porque meu pai também é um produtor de música em Brasília. Então eu nasci no estúdio. Eu estava fazendo música desde que eu tinha 80 anos, e eu comecei na guitarra, e ele era um CDJ. Ele tem um CDJ no estúdio, e um mixer no estúdio. Então eu comecei a produzir música e tocar a guitarra, desde que eu era muito jovem. Quando eu era 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Disney. Então nós fizemos um projeto muito, muito sucesso. Eu fiz muita música para diferentes artistas. E eu sempre fui um grande e grande fã da musica. Então quando eu desci no estúdio, eu decidi mostrar para as pessoas o meu próprio trabalho. Eu acho que o clube para o sucesso é sempre ser mais honesto sobre o que você faz. Aqui e agora, nós não estamos esperando nada. Nós não estamos esperando o sucesso e tudo que veio. Nós estávamos em um momento em que estamos começando. Ele estava fora da Disney, eu tinha uma banda que eu ganhei um Grammy. Eu realmente acredito nessa banda. E a banda se tornou. E foi a primeira música que eu fiz depois da banda. Então foi uma música que nos fez acreditar em nós mesmos. Foi uma música para nós. E as pessoas realmente se relacionam com ela. E também faz música, faz música todos os dias. Eu faço música todos os dias. Eu desperto todos os dias e todos os dias na minha vida. E eu vou para o meu estúdio e para o meu computador. E eu continuo fazendo música.